Os aplausos, faixa a bola. A P2 começou a partida. Os aplausos, faixa a bola. que agora a resposta é que está no Clube dos Dizinhos. É o segundo gol, a seleção da Câmara. O que está em casa? O que está em casa? Uma cação que vai estar voltando para a palta. Como você está em casa, o que está em casa? E a palta, o que está em casa? O que está em casa? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Aplausos 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 Obrigado.